Pessoal, o macaquinho terminado. Aqui na pontinha, ó, eu coloquei um terminalzinho, mas eu só coloquei esses dois, porque eu não tenho mais. Eu vou ver se eu acho pra colocar em todas as pontinhas, olha. E o resultado final do macaquinho foi esse. Eu amei. Ah, que lindo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado também dessa videoaula. Se vocês gostaram, deixe um joinha aí pra mim. Ative o sininho e coloque a opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma videoaula, o YouTube avisa vocês. Deixe um like aí, gente. Um joinha. E compartilhe aí com seus amigos, nas suas redes sociais, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aí. Dá uma forcinha aí pra mim, tá bom, gente? Fiquem com Deus. E até a próxima videoaula. Oi, meus amigos, meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje, a gente vai fazer um macaquinho saída de praia. Vai ser mais ou menos, não parecido, eu não digo parecido com aquele macaquinho que eu tenho branco. Ele vai ser diferente, mas os squares que nós vamos trabalhar nele será igual. Mas eu vou ensinar o passo a passo, e essa primeira etapa eu vou ensinar vocês a fazer o square e a juntá-los. Porque eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade nessa parte, tá bom? Pra esse macaquinho, gente, eu comprei dois novelos da linha Charme. E o número dessa cor é 2,194. É um azul turquesa. Aqui no vídeo, pelo que eu tô vendo, parece que ele aparenta uma outra cor, mas não é. É um azul turquesa. O tex da Charme é o 378. A sugestão de agulha aqui é de 2,5 a 3. Eu vou usar a minha de 3 milímetros. Nós vamos precisar também da tesourinha e de marcadores. Vamos lá pra nossa videoaula de hoje? Vamos fazer juntas, pedindo a Deus que nos ajude e que faça com que tudo dê certo. Bom, gente, pra começar a fazer esse macaquinho, nós vamos começar a fazer os squares passo a passo. Porque eu sei que eu tive, assim, muitas perguntas no macaquinho branco sobre a junção dos squares. Então, essa parte eu vou explicar passo a passo, tá? Então, vamos lá. A primeira, a gente vai introduzir a agulha assim, vai fazer a primeira laçadinha. Puxo. Deixo ela bem firme. E aqui, nós vamos fazer seis correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Eu venho aqui na minha primeira correntinha, vou introduzir a agulha, vou puxar o meu fio e fechar com baixíssimo. Ficou uma argolinha aqui, ó. Aqui, eu vou subir uma correntinha, e dentro desse círculo, eu vou colocar doze pontos baixos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, onze e doze. Então, dentro dessa argolinha, eu coloquei doze pontos baixos. Eu venho aqui, ó, na minha primeira correntinha, que eu comecei pra fazer os pontos baixos, eu vou introduzir a minha agulha, vou puxar e vou fechar com baixíssimo. Fechando com baixíssimo, agora eu faço assim, eu subo três correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui, ó, no primeiro buraquinho, faço um pontinho alto, sem acabar, ó. Puxo duas e fico com duas na agulha. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugarzinho, puxo duas laçadinhas, vou ficar com três nesse primeiro, e puxo as três juntas. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dou a laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no próximo, na próxima correntinha, aqui no próximo pontinho baixo, vou fazer novamente. Um ponto alto sem acabar, no mesmo lugar. O segundo ponto alto sem acabar, eu vou ficar com três laçadinhas na agulha. Dou a outra laçadinha, volto no mesmo lugar e faço o terceiro ponto alto. Puxo duas, fico com quatro laçadinhas e puxo tudo novamente. Ó. Faço cinco correntinhas novamente. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no próximo pontinho alto. Vou fazer novamente. Um. Dois. E três pontos altos sem acabar. Puxei duas, fico com quatro laçadinhas, puxo tudo junto. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Novamente, ó, venho aqui na próxima, no próximo pontinho baixo. Novamente, vou fazer três pontos altos inacabados, olha. Um, dois, e três. Puxei duas aqui, vou ficar com quatro laçadinhas, eu puxo todo mundo junto. Cinco correntinhas. Venho no próximo pontinho baixo, novamente, três pontinhos altos inacabados. Um, dois, e três. Puxo todo mundo junto, cinco correntinhas, e novamente, no próximo ponto alto, eu faço tudo igual. Eu vou fazer a minha aqui, e nós vamos ter que ficar com doze desses conjuntinhos aqui, com três pontinhos altos puxadinhos juntos. Já volto já já com vocês. Gente, olha. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Se você colocou os doze pontinhos baixos nessa primeira carreirinha aqui, vai dar certinho. Então, agora, aqui, a gente faz um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, ó, no último pontinho, a gente vai fazer os três pontos altos puxadinhos juntos. Presta bem atenção agora, que a gente vai fechar esse square de uma forma diferente. Então, aqui, eu teria que fazer cinco correntinhas. Eu vou fazer só duas, vou dar a laçadinha na agulha, e venho aqui, ó. Onde eu comecei aqui, ó, que eu juntei os três pontinhos, eu vou introduzir a agulha aqui, vou puxar e vou fechar com um ponto alto. Então, gente, isso aqui é só pra gente ficar aqui no meio da carreira e não precisar caminhar com pontos baixíssimos. Se você tem um pouquinho de dificuldade pra fazer isso, coloca aqui no início, ó, aonde você começou, um marcadorzinho pra você não se perder, tá bom? Então, aqui, eu fechei, agora eu faço assim, ó. Eu volto aqui, faço um pontinho baixo. Faço cinco correntinhas. Veio aqui na próxima argolinha, ó, e faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas novamente. Venho aqui no próximo espacinho de argolinha e faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no próximo espacinho e faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo. E eu vou contornar o meu aqui até chegar aqui, ó. Aí, depois eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego na próxima. E agora, gente, pra encerrar a carreira, por isso que eu falo pra vocês, que é bom a gente colocar o marcadorzinho aqui, pra gente não se perder. Então, eu faço novamente, olha, duas correntinhas. Dou a laçadinha na agulha e venho aqui, ó. No pontinho alto que eu fiz e faço outro ponto alto. E termino a carreira bem no meio. Por isso que é bom a gente colocar, que pra quem não tem muita experiência, um marcadorzinho pra gente não perder a carreira. Agora, aqui, eu vou fazer praticamente a última carreira do square. E esse primeiro square, a gente sempre faz ele completo, tá bom, gente? Então, a gente faz assim, olha. Eu subo três correntinhas aqui, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar, faço um ponto alto inacabado, fico com duas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho inacabado. Fiquei com três laçadinhas no primeiro, puxo todo mundo junto. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, volto aqui, ó, no mesmo lugar, porque esse aqui já é meu primeiro canto. Faço novamente três pontinhos altos puxadinhos juntos, olha. Um, dois, e três. Fiz o meu primeiro cantinho, ó. Faço cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Na primeira laçadinha aqui, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui no próximo, ó, introduzo a agulha e faço outro ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco. E agora, é a hora da gente fazer o outro canto. Laçadinha na agulha, introduzo a agulha aqui e faço três pontos altos puxadinhos juntos, olha. Um, dois, e três. Puxo todo mundo junto. Então, gente, eu fiz o canto, cinco correntinhas, peguei na próxima laçadinha. Fiz cinco correntinhas, peguei na próxima laçadinha. E aqui, eu fiz cinco correntinhas e já vim pra próxima laçadinha pra fazer o canto. Cinco correntinhas, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e vou fazer, novamente, três pontinhos altos puxadinhos juntos. E, ó, meu próximo canto tá pronto. Novamente, cinco correntinhas. Vem aqui, ó, na próxima laçadinha e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Vem aqui, ó, na próxima laçadinha e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. E agora aqui, gente, a gente já vai fazer o outro canto. Então, eu faço três pontinhos altos puxadinhos juntos. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais três pontinhos altos puxadinhos juntos. Fiquei com quatro laçadinhas na agulha, puxo todo mundo junto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui na próxima, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui na próxima e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E agora, vamos para o nosso próximo canto. Mais três pontinhos altos puxadinhos juntos. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar, faço mais três pontinhos altos puxadinhos juntos. Cinco correntinhas. Venho na próxima, no próximo espacinho de correntinhas e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No próximo espacinho de correntinhas, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui, ó. Onde eu comecei o meu primeiro pontinho alto. Vou introduzir a agulha aqui, ó. E vou fechar com baixíssimo. Aqui, eu já posso cortar a minha linha. Cortei a minha linha aqui, ó. E o nosso square ficou assim. Agora, gente, eu quero explicar uma coisa pra vocês, que a união do próximo square, a gente vai fazer neste canto. Nós vamos pegar nessa argolinha, nesta argolinha, nesta argolinha e no outro canto, tá bom, gente? É bem facinho, mas nós vamos fazer juntinhas, pra que não fique nenhuma dúvida. Eu vou fazer bem devagarzinho com vocês. Eu vou dar início no próximo square. Já toda essa parte aqui, a hora que eu chegar nessa última carreira, daí eu volto com vocês pra gente unir um ao outro. Bom, gente, eu resolvi voltar e fazer de novo o square. Pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, aqui, ó, eu fiz os meus 12 pontinhos baixos. Fecho onde eu comecei as minhas correntinhas. Subo três correntinhas, como se fosse meu primeiro ponto alto. Laçadinha na agulha, volto aqui no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos, sem acabar, ficando com três pontos altos. Cinco correntinhas. Vou fazer bem devagarzinho, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, na próxima, no próximo pontinho baixo. Novamente, eu faço três pontinhos altos. Sem acabar, agora eu puxo todo mundo junto. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo pontinho baixo, ó. E assim, eu vou fazendo a minha volta toda. Nós vamos fazer juntas mais esse, tá bom? Aí, depois, a gente vai passar pra próxima parte. Fiz aqui, ó, o meu último grupinho com três pontinhos altos puxadinhos juntos. Agora, prestem bastante atenção aqui, novamente, como eu vou fazer a emenda dele. Aqui, eu subo duas correntinhas apenas, em vez de subir cinco. Dou a laçadinha na agulha e venho aqui, ó, bem aonde eu fechei os pontinhos altos, todos juntos. Introduzo minha agulha e faço um pontinho alto. Então, o fechamento dele, ó, fica assim e fica bem aqui no meio. O que que eu faço aqui, gente, pra gente não se perder? Eu coloco um marcadorzinho aqui, ó, no pontinho alto, que é onde eu vou fazer a junção da próxima carreira. Então, nessa carreira eu volto aqui, ó, e faço um pontinho baixo. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo espacinho das cinco correntinhas e faço um pontinho baixo. Cinco correntinhas. Venho novamente no próximo espacinho aqui, ó, e faço um pontinho baixo. Cinco correntinhas. Venho no próximo e faço um pontinho baixo. E eu vou fazer isso na volta toda. A hora que eu estiver chegando aqui desse lado, eu volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho, gente, olha aqui que eu tenho que fazer a próxima emenda. Eu vou terminar mais um pedacinho junto com vocês. Cinco correntinhas, venho aqui na laçadinha, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, venho na próxima laçadinha e faço um pontinho baixo. E aqui, ó, é onde a gente fez aquele começo, né? Então, aqui, novamente, a gente vai fazer só duas correntinhas, ó. Duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha e venho aqui, ó, tá vendo aqui onde eu marquei o marcador? Introduzo a agulha aqui no ponto alto. E faço outro ponto alto. E assim, olha, a gente termina a carreira sem precisar fazer aqueles... Aqueles... Ir caminhando até a próxima... Até o próximo espacinho. E agora, gente, essa é a última carreira e a gente já vai começar a emendá-la no outro. Então, vamos lá. Aqui eu subo três correntinhas, que equivale ao meu primeiro pontinho alto, laçadinha na agulha. Volto, faço um ponto inacabado. Volto aqui, faço outro ponto alto inacabado e puxo todo mundo junto. Eu já vou começar a fazer a emenda já desse primeiro, que é assim, eu acho mais fácil depois de terminar o restante do square sem a emenda. Então, vamos lá. Aqui, eu teria que colocar cinco correntinhas, porém, eu vou colocar só duas. Vou pegar o meu outro square, ó. Aqui tá do lado direito. Eu vou virar ele assim pra mim, ó. Vou ficar com o esquerdo voltado pra mim, e esse que eu tô trabalhando, o direito voltado pra mim, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro cantinho aqui, ó. Qualquer canto, você pode pegar pra começar. Pego o primeiro cantinho aqui, ó. Venho no espacinho das cinco correntinhas. Introduzo minha agulha. Puxo e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui, ó, aonde eu comecei o meu canto, e vou colocar mais três pontinhos altos puxadinhos juntos. Olha, um, dois, e três. Puxo todo mundo junto. Fiz a primeira emenda do canto. Gente, pra vocês fazerem a emenda do square, sempre é avesso com avesso, ó, tá? Sempre avesso com avesso, que a hora que você abrir, vai ficar os dois no direito, tá? Então, vamos lá, o avesso desse que eu já trabalhei voltado pra mim, e o direito voltado desse que eu tô trabalhando pra mim. Faço duas correntinhas apenas, vou vir nesse que eu já trabalhei, eu venho aqui, ó. Nessas correntinhas que eu fiz depois que eu acabei os pontos altos puxadinhos juntos, vou introduzir a agulha e vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas, deixa eu trazer o meu rio pra cá. Mais duas correntinhas, agora eu vou trabalhar nesse espacinho aqui, ó, que é o espacinho do meio, ó. Vem aqui, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas, volto lá no de trás. Já trabalhei aqui, ó, o primeiro espacinho, tá? Venho nesse aqui do meio e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, volto pra esse aqui que eu tô trabalhando, ó. Introduzo minha agulha, puxo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, volto lá no que já está trabalhado. Já fiz a do meio, já fiz a do canto, agora eu vou unir nessa daqui. Faço duas correntinhas, agora acabou os espaços de cinco correntinhas pra unir na de lá, então já tá na hora de fazer o próximo canto. Duas correntinhas, venho aqui, ó, e aqui eu vou fazer três pontinhos altos puxadinhos juntos. Um, dois e três. Puxo todo mundo junto, faço duas correntinhas novamente e só. Volto nesse cantinho aqui, ó, vou introduzir minha agulha, faço um ponto baixo, novamente duas correntinhas, laçadinha na agulha e volto aqui, ó. Faço novamente três pontinhos altos puxadinhos juntos. E a união do nosso square, olha, com o que fica. Fica perfeita, gente. Aqui, nós já unimos um square no outro. Agora, aqui, nós vamos continuar trabalhando o square. Então, aqui eu faço cinco correntinhas, que aqui eu não vou mais emendar em lugar nenhum. Venho na próxima, no próximo espacinho de correntinhas, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, agora eu vou fazer o próximo canto. Faço três pontinhos altos puxadinhos juntos. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha volta, que façam novamente três pontinhos altos puxadinhos juntos. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo espacinho e faço um pontinho baixo. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo espacinho e faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, nós vamos fazer o outro canto. Faço novamente, ó, três pontinhos altos puxadinhos juntos. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, volto aqui no mesmo lugar e faço mais três pontinhos altos puxadinhos juntos. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, introduzo minha agulha, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, venho no próximo espacinho de correntinhas e faço um ponto baixo. E venho aqui, ó, e termino fazendo um pontinho baixo onde eu comecei. Um pontinho baixíssimo. E assim, olha, ficou a união do nosso square, terminado aqui, ó. Bom, gente, aqui nós fizemos a união de um square no outro. Agora, eu vou adiantar um próximo e eu vou ensinar vocês a unir esta parte e esta parte pra ele fechar assim, tá? Porque depois daí eu já vou passar pra parte que eu vou começar a fazer o macaquinho, tá bom? Fica muito lindo esse square e é muito facinho de fazer, né, gente? Bom, gente, aqui eu já fiz a emenda de quase todos os squares pra começar o meu macaquinho, tá? Vai ficar faltando um aqui, ó, tá? Olha. E o que que vocês têm que fazer pra começar a fazer esse macaquinho? Vocês estão vendo que eu tô bem em cima aqui, ó, da onde é o gancho dos shorts, tá vendo? O cavalo, como muita gente fala. Então, vocês vão ter que fazer um número de squares que contorne bem essa parte de baixo aqui do seu bumbum, que é uma das partes, assim, que eu digo maiores, né? E começar a fazer os squares que contorne isso daí. Contornou sem puxar muito e sem ficar muito largo? Tá ótimo. O meu aqui, gente, olha, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E agora, o último, que será o décimo, nós vamos unir juntas, porque nós vamos unir os dois lados dele, ó. Nós vamos ter que unir. Vamos supor que esse daqui, ó, eu vou começar a fazer, nós vamos ter que unir ele aqui, nessa argolinha, nessa argolinha, nessa e no canto. Aí, eu venho caminhando com ele aqui, e vou unir aqui, 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 e nesse canto, e vou terminar o square normalmente. Tá bom? Vamos lá, então. Pra mim, gente, pro meu bumbum, dez squares feitos com esse número de agulha, com esse tex de linha, pro meu tamanho foram dez, tá? Eu vou medir o meu bumbum, pra vocês terem uma ideia de quanto que é, peraí. Gente, eu medi o meu bumbum, deu 104 centímetros, tá? E aqui, olha, vamos supor que eu tivesse já os dez emendados aqui no meio, ó, tá faltando do meio. Tá vendo, olha, com os dez, ele vai dar aproximadamente, ó, 103, 104 centímetros. Na realidade, ele vai dar, ó, 103 centímetros. Tá ótimo, gente. Então, é isso aí, vocês meçam o seu bumbum, pra ver o tamanho que é, porque qualquer tamanho que você for fazer, vai depender do número de squares que você vai começar colocando aqui, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer a união desse aqui, ó, unindo os dois lados. Vamos lá, pra nossa aulinha? Bom, gente, e agora eu vou emendar os dois lados aqui do square, eu já dei uma boa adiantada no meu square, porque eu já ensinei a fazer ele desde o começo, tá? Então, aqui, olha, eu tenho o começo, peraí, deixa eu arrumar aqui. Eu tenho aqui, ó, o comecinho de um dos cantos, porque nós vamos precisar emendar os quatro cantos. Então, a gente já vai começar emendando o primeiro canto. Então, eu fiz os meus três pontinhos altos puxadinhos juntos, faço duas correntinhas. Aqui, gente, olha, eu vou pegar esse lado aqui primeiro. Aqui, ó, que ele tá do direito, tá vendo? A correntinha dele tá virada pra gente. E aqui, ó, o avesso, ó, a correntinha fica pro lado do avesso. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar avesso com avesso. Vou vir aqui, ó, aqui é o cantinho do meu square, ó, aqui. Tá vendo, gente? Deixa eu tirar assim pra vocês ficarem aqui, ó. Nós vamos começar a emendar ele nesse cantinho aqui, com o primeiro cantinho aqui que eu tô fazendo. Então, vamos lá. Pego aqui, ó, avesso com avesso, já fiz os três pontinhos altos puxadinhos juntos, fiz as minhas duas correntinhas, venho aqui, ó, introduzo a minha agulha aqui, puxo e faço um pontinho baixo. Faço duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha aqui, eu vou terminar o meu canto. Então, eu vou fazer mais três pontinhos altos puxadinhos juntos, ó, um, dois e três. Eu vou fazer bem devagarzinho pra que vocês façam juntas e não errem, né? Então, aqui, ó, eu vou fazer duas correntinhas apenas, porque eu vou emendar lá no de trás. Venho aqui no de trás, ó, e eu venho nas cinco primeiras correntinhas aqui que eu fiz após os pontos altos. Vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, na correntinha aqui da frente, nas cinco correntinhas da frente, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, vou lá atrás novamente, venho nas correntinhas aqui no espaço de cinco correntinhas, faço um pontinho baixo, duas correntinhas. Duas correntinhas, venho novamente aqui, ó, faço um pontinho baixo, duas correntinhas, vou voltar lá, ó, e agora aqui é o último espacinho das cinco correntinhas. Depois, vem os pontos altos. Então, eu faço um pontinho baixo, duas correntinhas, agora eu vou fazer o meu canto pro lado de cá. Laçadinha na agulha, faço três pontinhos altos puxadinhos juntos. Um, dois, e três. Puxo todo mundo junto. Duas correntinhas, agora eu vou voltar no cantinho do lado de cá, ó, tá? Vou introduzir a agulha aqui no meio, puxo e faço um ponto baixo. Aqui, quem quiser fazer ponto baixíssimo pra economizar linha, também pode, viu, gente? Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha aqui, eu vou terminar o meu canto. Faço mais três pontinhos altos, ó, puxadinhos juntos. Agora, esse canto aqui, ó, até chegar, esse lado aqui, ó, até chegar nesse canto aqui, eu vou trabalhar normalmente, porque eu não vou emendá-los em nenhum outro square. Então, aqui eu faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui, ó, no próximo espacinho de cinco correntinhas, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, faço mais um pontinho baixo, faço cinco correntinhas. Agora, aqui eu vou fazer meu outro canto. Laçadinha na agulha, eu venho aqui, ó, no espacinho de cinco correntinhas, faço novamente três pontinhos altos puxadinhos juntos, ó. Faço duas correntinhas. Agora, gente, eu vou vir nesse square de cá, ó. Ó, ó, meio direito, as correntinhas, e vou, peraí, tá torto aqui. Meio direito aqui, ó, olha as correntinhas aqui, tá? Eu vou virar ele pra mim, tá? Esse é o esquerdo dele, o lado do avesso, né, no esquerdo, o lado do avesso. Vou vir aqui, ó, no cantinho dele, vou introduzir a agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntinhas, volto e vou trabalhar mais três pontinhos altos puxadinhos juntos. Um, dois, e três. Três. Puxo todo mundo junto. Duas correntinhas, agora eu vou trabalhar ele desse lado aqui, ó. Venho aqui no espaço de cinco correntinhas após os pontinhos altos. Vou introduzir minha agulha, puxo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, desculpa, duas correntinhas. Venho no próximo espacinho, faço um pontinho baixo, duas correntinhas. Vou lá no espacinho de trás dele, do meio, ó. Faço um pontinho baixo, duas correntinhas. Venho nesse daqui, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, volto lá no último espacinho trabalhado. Antes de chegar nos pontos altos, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. E aqui, ó, já tenho meu canto, eu tenho que fazer outro canto. Três pontinhos altos puxadinhos juntos. Um, dois, e três. Duas correntinhas. Venho aqui no canto, ó, introduzo minha agulha, puxo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui. E faço novamente meus três pontinhos altos puxadinhos juntos. E aqui, gente, ó, a gente já emendou os dois lados dele. Nós começamos aqui, caminhamos aqui, aqui nós fizemos normalmente, emendamos aqui. Fizemos a emenda desse lado, e agora aqui nós vamos continuar fazendo normalmente, ó, cinco correntinhas. Venho aqui, faço um pontinho baixo, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, na próxima correntinha, espacinho de correntinhas, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, tá vendo aqui onde eu comecei? Venho bem em cima aqui, ó, onde eu puxei os três pontinhos altos juntos. Puxo todo mundo junto e dou um nó. Minha linha já tava cortada. Então, aqui, ó, eu fiquei com os dez esquernes. Ó. Já colocado. Então, agora aqui, nós vamos deixar cinco square pra frente, né? Vamos lá. Aqui, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco square pra frente. E um, dois, três, quatro, cinco square pra trás. Se vocês fizerem com nove, Logicamente, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão deixar quatro pra frente E só três atrás. Minto. Três na frente e quatro square atrás. Por quê, gente? Porque o bumbum sempre é maior, né? Então, a gente procura deixar menos square na frente. Ou, se você quiser, você acha o meio, como nós vamos fazer aqui agora. Tá bom? Então, vamos continuar com a nossa aula. Então, aqui, gente, eu tenho os cinco square, certo? O meu do meio vai ser esse daqui. Eu vou deixar dois de cada lado. E esse do meio aqui, ó, eu vou vir na correntinha aqui, ó. Nas correntinhas do meio. E vou colocar aqui um marcador. Que aqui, agora, nós vamos começar a fazer a partinha da perna. Nesse aqui também, olha. Dois de cada lado do meio. Venho aqui nas correntinhas do meio. E coloco um marcadorzinho. Isso aqui é só pra gente não se perder. Achei o meio, tá? E agora, nós vamos começar a trabalhar aqui as pernas do macacão. Então, vamos lá. Gente, essa parte aqui, ó, vai ser essa parte aqui do macacão, tá? A gente vai começar a trabalhar. Então, eu venho aqui, ó. Aqui eu tenho cinco correntinhas. Eu venho bem aqui na do meio, ó. Na terceira correntinha, vou introduzir minha agulha. E vou puxar. E aqui, eu vou dar um nozinho bem forte. Pra que não escape, tá? Vou introduzir minha agulha aqui. Já vou puxar esse fiozinho. Porque ele vai ficar embaixo da perna, não vai aparecer. E já vou puxar ele junto aqui, ó. Uma. Duas, opa. Três, quatro, cinco. Gente, aqui vai ser embaixo da perna. Vocês é que vão determinar quantas correntinhas vocês vão fazer aqui pra um e com o outro lado. Se vocês tiverem a perna bastante grossa, nessa parte aqui, vocês colocam mais correntinhas. Pra mim, tá ótimo assim, com cinco correntinhas. Se vocês quiserem colocar dez, pode colocar. Se vocês acharem que tá muito pequeno, pode colocar quinze, pode colocar vinte correntinhas. Quantas vocês quiserem. Eu vou colocar aqui cinco. Porque, deixa eu ver aqui se vai ficar bom a largura da minha perna. Olha, gente. Pra mim, aqui, ó. Cinco vai tá ótimo. Então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho meu marcador aqui. Eu vou contar a terceira correntinha. Então, vamos lá. Fiz cinco correntinhas. Vem aqui, ó. Onde tá meu marcadorzinho. Pego na correntinha do meio, aqui na terceira correntinha. E faço um baixíssimo. Ó. Aqui vai ser a nossa perna. Tá vendo? Eu não tenho perna muito grossa. Então, pra mim, cinco tá bom. Eu vou dar uma provadinha, tá? E já volto com vocês pra ver se ficou mesmo bom cinco correntinhas pra mim. Vamos lá. Gente, voltando, ó. Não vou colocar só cinco. Eu vou colocar dez correntinhas, tá? Não que esteja agarrado, mas eu achei que ele ficou o desenho muito pra baixo. Então, por isso que é bom vocês provarem também, tá? Então, aqui, olha. Eu coloquei cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Então, agora sim. Eu vou lá na minha terceira correntinha. E aqui, eu faço um baixíssimo. Pronto. Agora, a gente vai começar a trabalhar uma parte da perna, tá? Nós vamos começar a virar pro lado de cá, ó. Já posso tirar meu marcador daqui. E aqui, ó. A gente vai fazer assim. Eu vou levantar três correntinhas. Deixa eu desvirar meu pontinho daqui. Não, vou levantar duas correntinhas. Laçadinha na agulha. E agora aqui, ó. Pra cada espacinho, eu vou colocar um ponto alto. Aqui, por um em cima. Nesses espacinhos de cinco correntinhas aqui, ó. A gente vai colocar... Eu vou colocar, pra mim, quatro pontos altos, olha. Um. Dois. Três. E quatro. Já vou segurar aqui. Venho aqui, ó. Faço um pontinho em cima aqui do nó. Do square. E aqui, eu vou colocando. Aqui, eu tenho espacinho de duas correntinhas. Eu vou colocar dois pontinhos altos. Aqui também, olha. Eu tenho espacinho de duas correntinhas. Deixa eu ver se eu faço um aqui no meio. Sim, eu vou fazer um aqui no meio, ó. Aí, é vocês que vão dosando, gente. Pra não ficar muito aberto esses pontos, né? Porque depois, na parte de cima, quer dizer, na parte mais debaixo da perna, a gente pode até fazer umas diminuições. Mas aqui, tem que ficar bem fechadinho o ponto pra ficar bonito. E aqui, gente, eu vou caminhar a volta toda dessa perna... Com pontos altos, ó. Aqui, eu vou colocar quatro. Vou colocar um em cima do ponto baixo. Aqui, eu vou colocar mais quatro, ó. Vou colocar um em cima do ponto alto. Então, ó, tá vendo? Não tá ficando muito aberto. E eu vou caminhar pela volta toda... Fazendo pontos altos. Aqui, gente, é hora de vocês... Se vocês acharam que a volta da perna ficou um pouquinho apertada, é hora de vocês fazerem os aumentos, tá? Pode colocar, ao invés de quatro pontinhos altos, colocar cinco. E aí, cada um vai medindo de acordo com o que acha que fica bom. Nós vamos trabalhar uma perna primeiro, tá? Ó. E depois, a gente vai passar a trabalhar a outra perna. Eu vou fazer a minha volta toda aqui. Aí, depois, eu volto com vocês, tá bom? Porque aqui é só pontinho alto, ó. Gente, tô chegando aqui, ó. Aonde a gente começou as correntinhas, já posso tirar o meu marcador daqui. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos. E agora, aqui, gente, em cima das correntinhas aqui que nós fizemos, nós vamos colocar um pontinho alto pra cada correntinha. Então, vamos lá. Um. Aqui é meio complicadinho, viu? Dois. Três. 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 E eu vou fazer aqui, aí depois eu volto com vocês. E aqui, gente, ó. Tô fazendo o meu décimo pontinho alto. Eu fiz dez correntinhas, então, tem que ter dez pontinhos altos. Então, eu venho aqui, ó. Na primeira, no primeiro pontinho alto que eu comecei aqui nas correntinhas, eu introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Então, ó. A primeira perna nós já estamos fazendo. Agora, aqui, eu vou seguir fazendo pontinho alto até eu ver a altura que eu quero. Aí, vai de cada um, gente, colocar, tá? Então, eu vou seguir a minha aqui, fazendo, novamente, vou trabalhar em círculo aqui, né? Trabalhar circular. Levanto novamente três correntinhas. E aqui, ó, eu vou colocar um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de baixo. E, gente, preste bem atenção que essa primeira carreira de ponto alto, o tanto de ponto alto que vocês colocaram aqui, vocês vão ter que colocar do lado de cá também, tá? Se não, fica uma perna maior do que a outra. O ideal é que vocês contem quantos pontos altos tem e procurem encaixá-los na outra perna também, tá? Fazendo igualzinho. Se vocês fizeram igualzinho, fizer igualzinho, dá certo, né? Mas a gente, às vezes, sempre acaba pulando um pontinho ou outro. Então, o ideal é que conte, tá? Eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês. Gente, olha, terminei a segunda volta de ponto alto. Conto uma, duas, na terceira correntinha. Contada de baixo pra cima, introduzo minha agulha. E fecho com um baixíssimo. Tá? Então, ficou assim a nossa volta, olha. Por aqui em cima, pra vocês verem melhor. E agora aqui, gente, vocês vão trabalhar o número de pontos altos que vocês quiserem. Quiser fazer algum pontinho trabalhado, quer ver? Pode fazer assim também, ó. Se não quiser fazer ele todo de ponto alto, a gente pode brincar e fazer assim, ó. Sobe três, acho que eu até vou fazer. Sobe três correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no outro. Faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, venho no outro e faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no outro. E faço um pontinho alto. Isso é uma sugestão, tá? Vocês podem fazer duas dessa, uma dessa, mais duas de ponto alto, uma dessa, até o comprimento desejado. Isso só pra dar um charminho no meio do... No meio da perninha dos shorts, né? Se vocês não quiserem, quiserem fazer todo com pontinho alto, que eu não sei se eu vou fazer todo de ponto alto ainda. Acho que eu vou fazer assim. Ó, fica bonitinho também, né, gente? Aí, eu vou fazer assim, ó. Uma correntinha, pulo um, faço dois pontinhos altos, um num ponto alto, outro no outro. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no outro, faço um pontinho alto, venho no outro pontinho alto, faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no próximo. E acho que eu vou fazer isso. Achei que ficou bem bonitinho, ó. Fica um detalhinho, né? Aí, depois eu faço mais duas e vejo o comprimento, se tá bom pra mim. Tá? Se vocês quiserem fazer a volta toda de ponto alto, a perninha inteira de ponto alto, pode fazer. Se quiser fazer algum outro tipo de ponto na perna aqui, também pode, gente. Isso aí fica a critério de cada um, tá? Quem já tem mais experiência aí, pode... Pode inventar aí, né? Fazer... Alguma outra coisa. Ó, eu vou fazer toda a minha carreira assim, aí depois eu volto com vocês. Gente, tô terminando aqui minha carreira. Aqui, ó, não vai dar pra eu pular, tá? Então, eu fiz aqui duas correntinhas. Venho na primeira, na segunda, na terceira correntinha aqui de baixo pra cima. E fecho com baixíssimo, tá? A próxima carreira, se vocês quiserem continuar fazendo assim, vocês façam assim, ó. Caminho aqui, venho até aqui, ó. E aqui, sobe três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no espacinho e faço dois. Uma correntinha, venho no outro espacinho, faço dois pontos altos. Uma correntinha de espaçamento, venho no próximo espacinho de uma correntinha e coloco dois pontos altos. Isso aqui, ó, vocês podem continuar fazendo, tá? Eu agora vou fazer a minha carreirinha de pontinho alto. Então, aqui, ó, eu venho em cima do próximo pontinho alto aqui e coloco um pontinho alto. No próximo pontinho, um pontinho alto. No espacinho de uma correntinha, um pontinho alto. E assim, eu vou fazendo. Em cima de cada ponto alto, eu coloco um ponto alto. E no espaço de uma correntinha, eu coloco um pontinho alto. E eu vou circular toda a minha volta. Ó. Aí, depois, eu volto com vocês, tá bom, gente? Eu acho que eu vou fazer mais as duas voltas de pontos altos. Vou fazer essa e mais uma. Aí, depois, eu já volto com vocês pra fazer a finalização dessa perninha do shortinho. Eu vou terminar essa, fazer a outra. Vou provar em mim pra ver se eu gostei do comprimento. Aí, eu já volto com a finalização, tá bom? Se eu achar que precisa de mais carreiras, daí eu faço. Olha, gente, ficou bonitinho, né? Gente, tô quase terminando aqui minha perninha, tá? E aqui, olha, eu voltei pra falar uma coisa pra vocês. Se vocês acharem que a parte da perna de vocês tá ficando muito aberta, muito larga. Quando vocês estiverem chegando aqui, olha, embaixo aqui da perna, onde nós fizemos correntinhas. Pra unir uma parte com a outra. O que que vocês podem fazer aqui, ó? Podem fazer uma diminuição. Vamos supor aqui, ó, vocês façam um ponto alto e não termina. Laçadinha na agulha, vem no outro aqui, ó, e puxa todo mundo junto. Aí, vai pro próximo ponto. Faz um e... Tá vendo? Vocês vão fazendo as diminuições quantas vocês acham que precisam. Ó, aqui no caso, eu fiz três diminuições. Então, se vocês acharem que tá bom, daí continua ponto sobre ponto, tá bom? A minha não precisou fazer isso. Tá ficando retinha, ó, assim. Retinha não, mas tá do jeito que eu gosto, sabe? Ó. E aqui, gente, eu tô acabando a minha carreirinha. E eu fiz, ó. Eu fiz as duas carreirinhas de pontinhos altos. Uma de pontinho aberto. Fiz duas de pontinho alto. Uma de pontinho aberto. Agora, eu fiz mais uma de pontinho alto. E eu vou terminar a carreira aqui. E a próxima carreira, eu já vou fazer o detalhe da perna. Só que assim, gente, eu vou fazer, eu vou arrematar a linha, mas eu não vou, assim, dar já o nó pra fechar. Por quê? Porque depois de pronto, que a gente colocar no corpo direitinho, aí é que eu vou ver se o comprimento ficou bom mesmo ou não. Então, eu termino essa, essa parte, vou fazer a outra normalmente e vou subir meu macaquinho. Aí, depois dele pronto, gente, é que eu... Deixa eu terminar aqui, ó. Terminando, faço um ponto baixíssimo na terceira, introduzo a agulha na terceira correntinha e fecho com baixíssimo. Agora, aqui, o que eu vou fazer como detalhe da perninha? Eu vou fazer aquele ponto tombadinho, ó. Três correntinhas, volto no mesmo pontinho, faço mais um ponto alto. Volto no mesmo lugar, faço mais um pontinho alto. Corro aqui, uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço um pontinho baixo. O detalhe da perna, da minha perna, vai ser isso. Então, vamos lá. Três correntinhas, volto no mesmo lugar, faço mais um pontinho alto. Volto no mesmo lugar e faço mais um pontinho alto. Conto aqui, uma, duas, três. E na quarta correntinha, eu introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Ó, como fica bonitinho. Vai ser só isso, o detalhe da, de toda a volta do meu, dos acabamentos do meu macaquinho, serão assim. Então, olha, um, dois, três. No quarto, eu faço um pontinho baixo. E assim, eu vou contornar. Olha que lindo que fica, gente. Eu vou contornar toda a volta dele, fazendo assim, ó. Três correntinhas, mais dois pontinhos altos. Um, dois, três. No quarto, na quarta correntinha, eu faço um pontinho baixo. Bem facinho, rápido de fazer. Ó, um, dois, três. E no quarto. Tá bom, gente? Eu vou contornar aqui. Eu vou começar essa outra perna aqui pra vocês verem. Mas é tudo igual essa daqui, qualquer coisa. É só voltar um pouquinho o vídeo e fazer tudo igual. Mas eu volto aqui pra começar essa primeira carreira da outra perna com vocês. E depois a gente vai dar continuidade na parte de cima do macaquinho. Da do shorts, né? No caso. Nós vamos terminar a parte de cima dos shorts. E depois começar a parte do corpo. Tá bom? Então, eu vou terminar o meu acabamento aqui e já volto com vocês. Tô terminando aqui a minha carreirinha, ó. Venho aqui aonde eu comecei. Introduzo minha agulha. Puxo e fecho com baixíssimo. Aqui eu posso cortar minha linha. Eu vou deixar um pedacinho meio grande aqui. Que se eu precisar emendar depois pra fazer mais. Eu nem vou terminar aqui direitinho, ó. Eu vou deixar assim. E depois que tiver bem prontinho, pelo menos os shorts. Daí eu volto a provar. Gente, olha como que ficou linda a perna dos shorts. Aqui, é que nem eu falei. Eu cumprimento, vocês fazem como vocês acharem melhor pra vocês, tá? Eu acho que assim vai tá bom pra mim. Eu vou dar uma provadinha. Depois de pronto, aí eu falo pra vocês se ficou assim ou não. Tá bom? Mas olha o detalhinho aqui, como que ficou bonitinho dos pontinhos vazados no meio. Tá? Então, agora aqui, gente, nós vamos começar a outra perna. Tá? Vou começar aqui no meio. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Numa correntinha. Vou puxar. E vou dar o meu nozinho inicial aqui, ó. Vou fazer o nozinho aqui pra ficar bem firme, ó. Fiz o meu nozinho. E agora, a gente vai fazer. Introduzo minha agulha novamente no mesmo lugar que eu fiz o nozinho. E subo três correntinhas, ó. Já deixo a minha linha aqui do lado. Pra gente já ir arrematando. E aqui, ó. É um pontinho pra cada pontinho de base. Tem que ficar igualzinho o outro. O meu, a volta, deu cento e vinte pontos. E esse, nós vamos ter que ter cento e vinte pontos também. Tá bom? Então, aqui, ó. É um pontinho pra cada pontinho. Vem aqui, ó. Faço um último pontinho. E agora aqui, ó. Tem um espacinho de duas correntinhas. Faço dois pontinhos altos. Em cima aqui, eu faço um. No espacinho de cinco correntinhas. No meu, coloquei quatro pontos altos. Aqui em cima dos três pontinhos puxadinhos juntos, eu coloco um. Venho aqui no espacinho de cinco correntinhas novamente. No espacinho de cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Quatro pontos altos. E assim, gente, ó. Eu vou circular a volta inteirinha dele. Tá? Nos espaços de cinco correntinhas, eu coloco quatro pontos altos. No espaço de duas correntinhas, eu coloco duas mesmo. Em cima dos pontinhos baixos aqui, eu coloco uma. E eu vou contornar toda a minha volta. Contornando a minha volta, vou contar quantos pontos deu. Pra ver se ficou igual a outra perna. E aí, depois, eu volto com vocês, tá bom? Terminei aqui. Terminei aqui. Conferi. Deu 120 pontos altos. Venho aqui, primeira, segunda, na terceira. Correntinha de baixo pra cima. Fecho com baixíssimo. Novamente, subo três correntinhas. E pra cada pontinho alto, igual. Nós vamos fazer um pontinho alto pra cada pontinho alto da base. E aqui, gente, olha. É a... A partinha que nós fizemos o... As correntinhas, ó. Então, tem que pôr pontinho alto em cima de pontinho alto, tá? E agora, gente, eu vou terminar essa perna aqui. Porque eu acho que não tem necessidade da gente fazer juntas, né? Porque eu já fiz essa daqui, agora é tudo igual. Aí, depois, eu volto com vocês pra gente começar a parte de cima dos shorts. Bom, gente, aqui, ó. Feita as duas perninhas, tá? Essa daqui, eu fiz um pouquinho mais compridinha que a branca. Pouquinha coisa, dá um dedinho, mais ou menos. Porque eu quis assim, tá? E agora, nós vamos partir pra parte de cima aqui dos shorts, tá? Pra começar, gente. Eu tirei... Eu marquei as duas laterais aqui, ó. Tá? A minha ficou bem aqui no meinho da junção dos dois squares. Porque o meu foi número par. E... Então, deu certinho aqui, ó. Tá? Por que que eu fiz essa marcaçãozinha? Porque agora, nós vamos começar a subir o ponto aqui. E eu vou começar a fazer uma pequena diminuição de cada lado. Pra dar uma cinturada nessa peça. Tá bom? Então, eu vou introduzir a minha linha. Eu vou começar aqui bem no meinho, ó. Não, vou começar mais do lado. Porque você pode começar onde vocês quiserem, viu, gente? Eu vou começar aqui, ó. Vou introduzir a minha linha aqui e vou dar um nozinho. E aqui, ó. A gente vai subir. Eu vou passar a minha agulha aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Uma correntinha, duas, três. Dentro do espacinho de cinco correntinhas, eu vou colocar quatro pontos altos. Contando com as correntinhas, já fiz três. Mais um, quatro. Como foi feito aqui na perninha, a gente vai fazer igual. Aqui em cima, ó, do pontinho alto, a gente introduz a agulha também, faz um pontinho alto. Aqui, ó, no espaço de cinco correntinhas, quatro pontinhos altos. Não, aqui é duas correntinhas, gente, desculpa. Aqui é duas correntinhas, é dois pontinhos altos. Um pontinho alto em cima do ponto baixo. E mais dois pontinhos altos em cima das duas correntinhas. Um pontinho alto em cima do... Da junção dos três pontos altos juntos. Aqui é a correntinha de... Com cinco... Espacinho com cinco correntinhas, eu coloco quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Em cima do pontinho alto. Um pontinho alto. Um, dois, três, quatro. E aqui, ó, eu coloco também quatro pontos altos. Deixa eu me ajeitar aqui, gente, que eu tô com dor na coluna novamente. Um pontinho alto. E aqui eu vou fazendo, eu vou fazer até chegar a minha marcaçãozinha aqui, ó, pra gente já começar a fazer a primeira diminuição. Fazer junto com vocês. E aqui, ó, a gente já vai segurando os fios pra ir já dando acabamento. Então, aqui, gente, olha, eu fiz um, dois, três pontinhos altos, tá? Quatro. No quarto, no quarto, eu não termino. Laçadinha na agulha, já venho pra esse daqui, e aí eu puxo todo mundo junto. Já eliminei um ponto aqui, pra próxima carreira, tá? Bem em cima aqui, ó, da junçãozinha que eu fiz isso. Agora, aqui, eu vou fazer outro ponto alto normal, dois pontos altos. E agora, eu vou continuar até chegar a minha outra marcação. Aí, depois, eu volto com vocês, tá bom? Então, eu fiz a primeira diminuiçãozinha aqui, ó, tá vendo? Esses dois pontinhos aqui, ó, eu transformei ele em um só. Do outro lado, eu vou fazer igual também. Depois, eu volto com vocês. Bom, gente, cheguei aqui, ó, na outra marcação, na lateral. Vou fazer esse pontinho alto, não vou terminar. Laçadinha na agulha, venho aqui bem no meinho da lateral. Puxo, e agora eu puxo todo mundo junto, diminui dois pontos pra um. Na próxima carreira, a gente vai ter dois pontos a menos, tá? Se vocês quiserem fazer mais ao longo da volta, pode, tá? Se quiser fazer outro aqui mesmo, também pode. Tudo depende da largura que vocês querem que fique. Então, aqui, ó, eu continuo. Segurando o fiozinho aqui já pra ir arrematando, gente, porque eu não gosto de cortar muito, não. Eu deixo ele meio compridinho e depois já vou arrematando. Em cima do pontinho, dos três pontinhos altos, puxadinhos juntos, um pontinho alto. Nas cinco correntinhas, quatro pontinhos altos. E assim eu vou continuar a minha volta toda, tá bom? A hora que eu estiver chegando lá, do outro lado, eu volto com vocês. Aqui, ó, a gente já pode tirar o marcadorzinho. Se você quiser colocar aqui no de cima, ó, aqui, ó, a gente fez a diminuição aqui. Então, pra lembrar na próxima carreira, em todas que você for fazendo as diminuições, você vai colocando, ó, aqui, ó, tá vendo? Dois pontinhos transformados em um só. Então, eu coloco o meu marcador aqui na próxima, eu não esqueço de fazer a diminuição. Tá bom, gente? Eu vou fazer a minha volta toda aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Tô chegando aqui no finalzinho, ó, vou fazer meu último ponto alto. E venho aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha, introduzo minha agulha e finalizo a minha volta com ponto baixíssimo. Bom, gente, ó, essa parte ficou assim. Tá? Agora, nós vamos fazer exatamente igual. Chegando aqui, nós vamos fazer outra diminuição. Se vocês quiserem fazer nas laterais, na frente e atrás, também pode, tá, gente? Se vocês acharem, ah, tá ficando meio largo, já vai fazendo mais diminuições, ou a cada dez pontos altos uma diminuição. Aí, vocês aqui tem que ver como que tá ficando no quadril de vocês, né? Essa parte aqui é do quadril. Então, aqui, ó, levantei três correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer ali até a minha diminuição, já volto com vocês. Gente, cheguei aqui, ó, bem em cima da minha diminuição. Então, eu introduzo a agulha no ponto. Faço um ponto alto sem acabar, fico com duas laçadinhas na agulha. Venho aqui, ó, no próximo ponto. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, onde tá o meu marcador, puxo duas laçadinhas. Fico com duas laçadinhas na agulha, venho aqui no próximo pontinho, introduzo a agulha, puxo duas, fico com três e puxo todo mundo junto. Eliminei de dois pontos, eu transformei a próxima carreira em um. Se vocês acharem que tá muito largo, que nem eu falei, pode fazer outro aqui, ó. Faz igualzinho. Puxo duas, fico com duas, venho no próximo, puxo duas e puxo três. Aí, a gente vai ficar com duas diminuições, tá vendo? Faz isso de um lado e faz isso do outro. Aí, fica a critério de cada um. Eu vou seguir aqui, chegando do outro lado lá, eu volto com vocês na próxima diminuição. E aí, eu vou explicando as próximas carreiras, tá bom? Gente, ó, tô chegando aqui em cima da outra marcaçãozinha. Laçadinha na agulha, introduzo a agulha onde eu deixei o meu marcador, puxo duas laçadinhas, fico com duas na agulha. Laçadinha na agulha, venho aqui pro próximo ponto, faço um ponto alto, puxo duas e puxo todo mundo junto, tá? Aqui, eu eliminei, fiz dois pontos, eu transformei em um. E aqui, a gente segue normalmente. Ponto alto em cima de ponto alto. Gente, eu falo pra vocês olharem a diminuição de vocês aí, porque cada pessoa tem um tipo de quadril, né? Umas tem um quadril mais largo, outras tem um quadril mais estreito. Então, as diminuições, vocês têm que ir fazendo de acordo com o corpo de vocês, tá bom? Por isso que eu falo, às vezes, se vocês quiserem fazer mais diminuição, fazer, vamos por dez pontinhos altos. Uma diminuição, dez pontinhos altos, uma diminuição, ele vai acinturando mais. Quem tem cinturinha fininha, dá pra fazer isso, tá bom? Então, eu vou continuar o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Gente, tô terminando a carreira aqui, uma, duas, na terceira correntinha de baixo pra cima, encerro a minha carreira, tá? A próxima é igual, e eu vou fazer toda essa parte aqui em pontos altos só. Na hora que estiver chegando perto mesmo da cintura, eu vou voltar a fazer esse pontinho aqui. De dois pontos separados por uma correntinha, tá? Nessa parte toda aqui, eu vou fazer ele todo em pontos altos, pra dar mais destaque aos square, tá bom? Porque se a gente trabalha muita coisa, eu acho que fica muita informação. Então, eu vou trabalhar essa parte toda aqui. A hora que chegar na parte da cintura, eu vou fazer esses pontinhos aqui, pra gente passar um cordãozinho por eles, tá? E daí, da parte da cintura pra cima, eu vou trabalhar novamente os squares, mas daí eu volto com vocês, tá bom? Então, aqui, gente, continuando o ponto alto, chegou na marcação, faz a diminuição, ou como vocês estão fazendo. E vai fazendo, vai fazendo, vai vestindo, ou vocês pegam bem a medida do quadril da sua cliente, sobe mais um pouquinho, entendeu? Vai tirando as medidas assim, faz um desenho de um shortinho, vai colocando e vai adequando os pontos naquela medida. Sempre um pouquinho a menos, tá, gente? Porque a gente sabe que o crochê cede, e cede bastante. Então, geralmente, vocês procuram fazer assim com uns quatro, cinco centímetros a menos, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, não tem mais nada aqui de diferente, eu vou seguir, a hora que eu for mudar o ponto, eu volto com vocês, tá bom, pessoal? E tá ficando muito lindo, eu já provei ele em mim. Tá ficando muito bonito, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, aí depois a gente volta, a hora que for pra começar a fazer a parte da cintura. Gente, eu resolvi voltar antes aqui, porque eu vou fazer, na quarta carreira aqui de ponto alto, eu vou fazer uma boa diminuição. Porque, olha, gente, mesmo com as minhas diminuições, ele está ficando mais largo que o outro. Então, o que que eu voltei aqui pra falar pra vocês? Eu tinha falado pra vocês, de quem tem o quadril mais largo, a cintura mais fina, fazer dez pontos altos e uma diminuição. Então, é aqui, eu vou fazer pra vocês verem, olha. Eu vou fazer três pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dez. No décimo primeiro ponto, eu vou fazer uma diminuição. Introduzo minha agulha, puxo duas, fico com duas. Vou no próximo pontinho, puxo duas, fico com três, puxo tudo. Fiz uma primeira diminuição. Laçadinha na agulha, dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dez. No décimo primeiro, eu faço um ponto alto inacabado, venho no próximo e faço um ponto alto inacabado. E assim eu vou percorrer a minha volta toda. Gente, por que que eu fiz isso? Porque se eu seguir fazendo só as diminuições que eu fiz até agora, ele vai chegar na cintura, ainda ele vai tá largo. Então, apesar de ter ainda bastante carreiras pra chegar até na cintura, ele vai ficar muito largo. Então, eu já comecei a dar uma boa diminuição aqui, e na próxima eu volto fazendo igual que eu tava fazendo. Ou, se for preciso, eu faço mais uma carreira com dez diminuições. Ó, eu cheguei aqui na minha, na onde era a minha diminuição. Aqui eu vou fazer normal, tá? Não vou fazer essa diminuição, vou seguir fazendo os dez pontos, tá? Aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Um, dois, três, sete, oito, nove, e dez. Chegou aqui no décimo primeiro, novamente, faço um ponto alto inacabado, venho na próxima e faço outro ponto alto e puxo todo mundo junto. Aí, depois, pra voltar a fazer as diminuições só na lateral, a gente dobra o shortinho e mede novamente as laterais. Eu costumo fazer assim, ó. Dobro ele pelo cavalo. E aqui, ó, depois a gente volta a marcar novamente as laterais. Tá bom? Que vai dar uma pequena diferença aí, por causa de fazer essas diminuições. Mas, olha, ele dobradinho, como ele tá ficando lindo, gente. Então, eu vou seguir aqui fazendo essa carreira e depois eu volto a fazer as diminuições laterais normais, se eu achar que já tá bom pra mim, tá bom? Aí, vocês vão fazendo aí de vocês e vão, tem que ir adequando os pontos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. No décimo primeiro, eu faço uma diminuição. Tá bom? Eu vou terminar a minha aqui, agora eu sigo até a cintura e depois eu volto. Olha, gente, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês que ainda tá um pouquinho grande, apesar de ter dado uma boa fechada, mas, olha. Então, a quarta carreira e a minha quinta carreira eu vou fazer com dez pontos altos e uma diminuição, tá bom? Então, subindo aqui três correntinhas, essa é a minha quinta carreira de pontos altos, tá? Ó, fiz uma, duas, três. A quarta eu fiz com dez pontos altos e uma diminuição, essa aqui também, olha. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Dez pontos altos. Agora, eu dou a laçadinha na agulha, venho aqui e faço um ponto alto inacabado, venho na próxima e faço outro ponto alto. Aí, eu puxo duas e puxo três, tá bom? Novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Nove, e dez, ó. Fiz dez pontos altos. No décimo primeiro, introduzo a agulha, puxo só duas, fico com duas laçadinhas na agulha, laçadinha na agulha, volto no próximo, puxo duas e puxo três. E continuo tudo novamente. Aí, gente, cada um vai ter que ir adequando as diminuições de acordo com a cintura de cada um. Então, tem gente que tem cintura bem fina, tem gente que não tem, entendeu? Aí, segue sem fazer nenhuma diminuição. Tudo vai, assim, de vocês irem experimentando em vocês. Um, dois, seis, sete, oito, nove, e dez. No décimo primeiro, eu faço um ponto alto sem acabar, fico com duas laçadinhas, dou uma laçadinha na agulha, volto no outro ponto, puxo duas e puxo todo mundo junto. Então, gente, aí é o que eu falei. E aí, essas diminuições vocês vão fazendo se forem precisas, né? Se for preciso fazer, se não for, não precisa fazer nenhuma diminuição. Se vocês acharem que as diminuições só do lado estão boas, também pode ser feito, tá bom? Ou vocês fazem assim como eu fiz. Vou, fiz duas carreiras com, fazendo dez pontos altos e uma diminuição. Aí, ela já dá uma boa cinturada. Aí, depois, eu vou continuando só fazendo as diminuições laterais, tá bom? Eu só voltei pra mostrar pra vocês, porque às vezes a pessoa fala, ai, o meu ainda tá largo, o que que eu faço? Não, só vai fazendo as diminuições até vocês acharem que tá bom. Oito, nove e dez. Eu, gente, não tenho uma cintura muito fina, não. Mas, também, não é uma cinturona grossa. E eu, gente, não gosto que a peça fique muito larga na cintura, sabe? Eu gosto de sentir, assim, o tecido no corpo. Eu não gosto de nada muito largo. Tanto que as minhas bermudas, os meus shorts jeans, eu compro tudo meio de cos alta, assim. Porque eu gosto de sentir o tecido, assim, na cintura. Então, é por isso que eu fiz essas duas carreiras de diminuição, assim, com mais diminuição por causa disso, tá? Mas tem gente aí que tem a cintura mais larga, ou tem barriga, né, gente? Aí, não adianta fazer tanta diminuição assim, tá bom? Vou seguir aqui, aí sim eu volto com vocês. Bom, gente, a primeira parte, né, do macaquinho, que é a parte dos shorts, já tá pronta. E eu fiz da onde eu parei aqui, ó, que são os squares, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu fiz doze carreiras só de pontinhos altos, tá? Agora, eu vou fazer a partinha aqui, ó, que eu vou passar um cordãozinho. Então, eu vou fazer com vocês agora essa partinha, vamos lá? Bom, gente, aqui a gente vai levantar três correntinhas, no próximo pontinho, um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, no próximo, um pontinho alto. No próximo, um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. Pulo um, venho aqui no próximo, faço um pontinho alto. No próximo, um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um pontinho, venho no próximo, e faço um pontinho alto. E assim, eu vou percorrer a volta inteirinha dele fazendo. Dois pontinhos altos, uma correntinha de espaçamento, pulo um pontinho alto da base, faço mais dois, um em cada ponto alto. E, gente, essa altura aqui, ó, de pontos altos, isso daí vai de pessoa pra pessoa, tá? Eu, que nem eu falei pra vocês, eu coloquei a mão na minha cintura, e foi ali que eu, foi até ali que eu fiz essas carreiras de ponto alto. Vocês também vão fazer igual. Se vocês gostarem mais baixo, que o lacinho fique mais caidinho, mais perto do umbigo, aí vocês vão fazendo de acordo com o tamanho que vocês querem, né? Esse macaquinho aqui, gente, ele vai vestir de G a GG, tá? Como eu diminuí bastante aqui, que nem eu falei pra vocês, na quarta e na quinta carreira aqui, eu fiz a cada dez pontos uma diminuição. Então, ele deu uma boa diminuída, deu uma boa cinturada. Acredito que para o GG, não precise fazer tanta diminuição, tá? Mas o começo, a parte de baixo, para o G e para o GG, é igual. Mas tudo se começa pelos squares, gente. O começo desse macaquinho, do outro branco que eu fiz também. É a... o começo dele é pelos squares, e você tem que contornar a parte maior do seu bumbum com os squares. Sem puxar demais e sem deixar muito largo. Tá bom? É preferível que ele fique mais apertadinho do que largo. Se faltar uns cinco centímetros pra fechar os squares, tá ótimo, gente. Pode fazer que vai servir direitinho, porque o... O crochê cede bastante, né? Então, gente, ó, eu vou continuar aqui. Um pontinho alto, outro pontinho alto no ponto alto seguinte, uma correntinha, pulo um de base, vou no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, vou no outro, ponto alto, faço um ponto alto, e vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, e assim, gente, eu vou circular a volta toda. A hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Tô terminando aqui minha carreira, uma correntinha pra terminar, subo uma, duas, na terceira correntinha. Que eu fiz das três correntinhas pra começar, na terceira eu introduzo a agulha, puxo e fecho com baixíssimo. E aqui, gente, ó, vai ser onde eu vou passar o meu cordãozinho que eu vou fazer de crochê também. Agora, continuando, eu subo três correntinhas pra começar, venho aqui em cima do próximo ponto, faço um ponto alto. No espaço de uma correntinha, eu faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. E essa carreira, eu vou circular toda ela fazendo ponto alto. Então, é um ponto alto em cima de cada ponto alto, e um ponto alto aqui, no espacinho de uma correntinha. Então, vai ficar assim, ó. E depois, eu vou voltar, e aí eu vou começar a fazer essa parte de cima aqui, que ela vai ser toda em square. Tá bom? Já, já eu volto com vocês. Bom, gente, terminei a minha carreira aqui, subo na terceira correntinha de baixo pra cima, que eu comecei a carreira. Introduzo minha agulha, fecho com baixíssimo, e aqui eu já posso cortar a minha linha e arrematar. E agora, gente, quem quiser fazer só o shortinho, vocês podem fazer até essa carreirinha que vem aqui, ó. Dois pontinhos altos separados por uma correntinha, e finalizar aqui em cima, ao invés de uma carreira de ponto alto, vocês colocam uma carreirinha de pontinho baixo, ou faz igual que eu fiz aqui. Se vocês quiserem fazer só o shortinho, tá bom? Agora aqui, a gente vai começar, eu vou começar agora a ensinar vocês a colocar os square aqui em cima, ó. Tá vendo? Como se fosse esse daqui, nós vamos colocar a volta toda aqui, tá bom? Vamos lá, então? Bom, pessoal, eu terminei a parte aqui de baixo do shortinho, né? Como eu já mostrei no vídeo anterior. E eu fiz esse square aqui, pra mostrar pra vocês como que a gente vai colocar. Ele vai ficar assim, mas eu vou desmanchar, depois a gente vai colocar juntinhas, tá? Só pra mostrar pra vocês, que nessa parte aqui, olha, pra cada square que a gente colocar, nós vamos precisar, num total de 16 pontos altos. Então, quando vocês forem fazer essa carreirinha aqui, ó, que é a de ponto alto, que nós vamos começar a fazer a parte de cima, vocês procurem, sempre contando de 16 em 16, porque assim, quando você colocar os seus square, os pontos vão dar certinho, tá bom? Então, aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui, eu vou desmanchar pra fazer junto com vocês, mas eu coloquei ele só pra gente, pra mim, mostrar pra vocês a quantidade de pontos que a gente precisa pra colocar um square, tá bom? Então, vamos lá? Daqui a pouquinho eu volto. Bom, gente, pra começar, a gente vai colocar essa parte de cima aqui dos shorts voltada pra gente, porque nós vamos trabalhar assim, ó, nós vamos colocar avesso com avesso pra poder colocar os square. Então, sempre essa parte de cima voltada pra você. aqui, ó, eu já comecei a fazer o cantinho do meu primeiro square, tá? Aqui, ó, a gente faz três correntinhas pra começar, laçadinha na agulha faço um ponto alto sem acabar, laçadinha na agulha faço outro ponto alto sem acabar, e puxo todo mundo junto. Duas correntinhas. aqui, gente, eu quero fazer, eu quero começar o square que ele fique mais ou menos na direção desse. Então, vamos lá. A gente mede mais ou menos aqui, ó, foi aonde eu comecei. Eu venho aqui, ó, eu vou pegar essa parte do avesso aqui dos shorts, vou vir com o meu square, ó, e vai ficar novamente aqui, ó, avesso com avesso, tá? Então, a gente vai pegar os dois pontinhos, eu venho aqui, ó, em um pontinho, qualquer alto aqui, vou introduzir a minha agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. faço duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha e volto aqui pra terminar o meu canto. faço um, dois, e três pontos altos sem acabar e puxo todo mundo junto. Já fiz, ó, o meu primeiro canto e já uni lá na parte do cos do shorts. novamente, duas correntinhas, agora aqui, gente, eu faço assim, ó, deixa eu puxar mais um pouquinho, eu venho aqui e conto assim, ó. Então, eu trabalhei nesse pontinho aqui, ó, então, eu pulo um, dois, três, no quarto pontinho, eu vou introduzir minha agulha. Ó, vou puxar e vou fazer um baixíssimo, um baixo. Já uni a outra parte, ó, esse fiozinho aqui, eu vou ter que arrematar ele, que ele tá me atrapalhando. Faço duas correntinhas e volto aqui pro meu square. Venho no espaço, ó, de cinco correntinhas, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, agora eu vou voltar lá pro cos dos shorts. Então, eu trabalhei esse pontinho aqui, ó, eu conto um, dois, três, no quarto pontinho, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, laçadinha, não, dou laçadinha, não, venho aqui e faço no espacinho de cinco correntinhas, outro ponto baixo. Duas correntinhas, volto lá no cos. Conto aqui, ó, um, dois, três, no quarto eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Aqui, ó, nós já trabalhamos. Agora, aqui eu faço duas correntinhas, laçadinha na agulha e vou começar a fazer o outro canto. Então, eu faço, ó, um, dois, três pontos altos puxadinhos juntos. Puxo todo mundo junto, duas correntinhas, venho aqui no cos novamente, conto um, dois, três, no quarto pontinho eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. E aqui, gente, ó, nós já fizemos a união praticamente dos dois cantos. Agora, aqui eu faço duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha e volto aqui pra terminar o meu canto. Um, dois, e três pontinhos altos puxadinhos juntos. E aqui, ó, eu já encerrei o meu canto. Agora, aqui a gente vai trabalhar normalmente o square até chegar onde nós começamos. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, na próxima espacinha de cinco correntinhas faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, venho no próximo, faço um ponto baixo, ó. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, laçadinha na agulha aqui, vou fazer o outro canto. Um, dois, e três pontos altos puxadinhos juntos, puxo todo mundo junto. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, laçadinha na agulha e venho aqui e faço mais três pontinhos altos puxadinhos juntos. Fiz o meu terceiro canto, tá, ó, fiz o primeiro aqui, o segundo, o terceiro, vou caminhando pra fazer o último. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho aqui no próximo espacinho de cinco correntinhas, faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no próximo espacinho, faço um pontinho baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, eu vou fazer meu último canto, um pontinho alto, dois pontinhos altos sem acabar e o terceiro pontinho alto sem acabar e puxo todo mundo junto. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar, mais três pontos altos puxadinhos juntos. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo, deixa eu virar agora, ó, o square. Fiz as cinco correntinhas, venho aqui no espacinho de cinco correntinhas, faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho no outro espacinho, faço um pontinho baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, aonde eu comecei que eu puxei os cinco, os três pontinhos altos juntos, puxo todo mundo junto. E aqui eu posso cortar a minha linha. E dou o meu nozinho. E ele ficou assim, gente. O primeiro square. Tá? Então, agora eu vou adiantar um outro square e eu volto aqui pra gente colocar ele aqui, ó. Nós vamos começar colocando aqui e vamos caminhando, tá bom? Já, já eu volto com vocês. Olha que lindo, gente, que tá ficando. Olha, adiantei bem aqui o meu square, já fiz os três pontinhos altos puxadinhos juntos do primeiro canto, duas correntinhas. Novamente, ó, a parte do costo voltada pra você. Esse aqui a gente já colocou. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro canto aqui, ó. Vou introduzir a agulha e vou puxar, fazer um ponto baixo. Faço duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha e volto aqui pra terminar o canto. Três pontos altos puxadinhos juntos, ó. Um, dois... E três. Duas correntinhas, venho no square, ó. Venho no primeiro espacinho aqui das cinco correntinhas, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, venho pro espacinho aqui, ó. De cinco correntinhas que seria o meio, né? introduzo minha agulha e faço um ponto baixo, duas correntinhas, venho aqui, ó, pro outro espacinho aqui de trás, ó, do square de trás, que já está trabalhado faço, introduzo a agulha e faço um ponto baixo, duas correntinhas, venho aqui, ó, e faço um ponto baixo duas correntinhas, novamente, vou lá no squarezinho de trás e aqui, ó, é o último espacinho das cinco correntinhas introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo, duas correntinhas, agora aqui, vou fazer o outro canto, laçadinha na agulha venho no espacinho de cinco correntinhas e faço um, dois e três pontos altos, puxo todo mundo junto, duas correntinhas e agora, gente, eu venho aqui, ó, onde eu emendei esse daqui, eu venho no mesmo pontinho, ó, vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo e, ó, aqui, o lado eu já emendei, ó, tá? E o canto aqui junto com o mesmo canto que eu fiz o outro continuando vamos fazer aqui, ó, duas correntinhas laçadinha na agulha, vou terminar o outro canto aqui, ó, três pontinhos altos puxadinhos juntos opa, fiz inteiro, aqui não é pra fazer inteiro inacabado, ó, um dois e três já fiz aqui, gente, o nosso segundo canto primeiro canto foi esse aqui, ó aqui já é o segundo canto faço duas correntinhas agora eu vou lá, ó eu trabalhei aqui, não trabalhei? Então, eu conto aqui, olha um, dois, três no quarto pontinho eu faço um ponto baixo duas correntinhas volto pra trabalhar nesse daqui faço um ponto baixo duas correntinhas volto lá novamente no cos conto aqui, ó um, dois, três e no quarto eu faço um ponto baixo duas correntinhas volto pra esse square que eu tô trabalhando venho aqui no meio, ó faço um ponto baixo duas correntinhas volto lá atrás um, dois, três no quarto pontinho eu faço um ponto baixo duas correntinhas e aqui, gente, eu já vou fazer o próximo canto vem aqui, ó laçadinha na agulha vou fazer os três pontinhos altos puxadinhos juntos um dois e três puxo todo mundo junto duas correntinhas volto aqui no cos, ó e conto aqui um, dois, três no quarto pontinho alto do cos eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo e aqui, gente, ó eu já fiz a emenda de um dos lados tá, ó nós começamos emendando aqui fiz toda essa emenda caminhei aqui emendei no cos agora nós vamos caminhar aqui até chegar aqui pra fechar o square então a gente pega aqui já pode virar, né pra trabalhar pra dar certo de trabalhar mais facilmente e aqui, ó eu fiz duas correntinhas laçadinha na agulha venho aqui faço mais três pontinhos altos puxadinhos juntos gente, olha a perfeição que fica a emenda do square agora aqui, ó cinco correntinhas venho no próximo espacinho faço um ponto baixo cinco correntinhas próximo espacinho faço um ponto baixo aqui já é o meio cinco correntinhas e aqui eu vou fazer o outro canto meu três pontos altos puxadinhos juntos e o meu novelo vem junto porque eu não consegui tirar a linha de dentro dele agora esse danado vem junto cinco correntinhas correntinhas tem novelo que a gente tira facinho do meio né a linha esse cinco três pontinhos altos puxadinhos juntos cinco correntinhas uma duas três quatro cinco correntinhas venho aqui faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas venho aqui no meio faço um pontinho baixo uma duas três quatro cinco correntinhas venho aqui ó bem onde eu fechei os três pontinhos altos puxadinhos juntos fecho com baixíssimo aqui eu corto a linha e já dou o meu nozinho gente olha que coisa mais linda que tá ficando e agora o próximo é a mesma coisa a gente vai começar emendando por aqui tá emendo o canto venho aqui emendo nessa emendo nessa nessa e no cantinho aqui aí venho pro cos ó aí eu vou trabalhar todo o cos vou subir e vou terminar ele aqui mas eu vou fazer mais um junto com vocês bom gente vamos colocar mais um square tá ó a parte do cos voltada pra você sempre lembrando isso os square sempre assim ó pra ser mais fácil de você colocar o square então aqui ó eu já comecei fazer já fiz meus três pontinhos altos puxadinhos juntos e as duas correntinhas vou vir aqui ó nesse primeiro canto aqui do meu square avesso com avesso tá ó fiz aqui vou introduzir a agulha aqui no espacinho de cinco correntinhas puxo e faço um ponto baixo faço duas correntinhas laçadinha na agulha volto aqui no square que eu tô trabalhando pra fazer o terminar de fazer o canto um dois e três fiz os três pontos altos puxadinhos juntos duas correntinhas vou voltar aqui no square ó que já está trabalhado venho no primeiro espaço de correntinhas aqui ó vou introduzir a agulha vou puxar e vou fazer um ponto baixo duas correntinhas volto pro square que eu tô trabalhando venho aqui ó no espaço de cinco correntinhas introduzo minha agulha e faço um ponto baixo duas correntinhas correntinhas vou lá novamente no square que já está trabalhado venho nas correntinhas aqui no espaço de cinco correntinhas do meio faço um ponto baixo gente eu tô fazendo bem devagarzinho duas correntinhas volto aqui ó pro outro espaço de cinco correntinhas introduzo minha agulha faço um ponto baixo baixo duas correntinhas volto lá atrás vou agora pro último espacinho aqui ó antes de chegar no outro canto introduzo minha agulha fecho com um ponto baixo duas correntinhas laçadinha na agulha agora eu vou fazer o outro canto três pontos altos puxadinhos juntos um dois e três puxo todo mundo junto duas correntinhas agora eu vou lá onde eu emendei o outro canto ó tá vendo aqui ó emendei ele aqui nesse ponto alto ó eu vou introduzir a agulha no mesmo ponto vou puxar e vou fazer um ponto baixo duas correntinhas laçadinha na agulha e volto aqui ó pra fazer mais três pontos altos juntos e terminar o canto do meu square aqui ó já emendei um dos lados ó tá duas correntinhas correntinhas venho aqui ó no cos agora e eu emendei aqui né então eu vou contar o próximo ó um dois três no quarto pontinho alto eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo novamente duas correntinhas volto pro próximo espaço faço um ponto baixo baixo duas correntinhas novamente vou lá no cos então eu conto aqui ó um dois três no quarto pontinho aqui eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo duas correntinhas ó agora eu vou trabalhar o próximo canto tá laçadinha na agulha vem aqui ó e vou fazer um três pontos altos puxadinhos juntos duas correntinhas deixa só ver se eu não pulei nenhum ponto aqui gente tem mais um aqui desculpa tá aqui não é o canto ainda não às vezes até a gente se confunde venho aqui ó na correntinha na frente duas correntinhas volto novamente lá no cos ó uma duas três na quarta correntinha introduzo minha agulha agora sim eu vou fazer o canto ó tá duas correntinhas venho aqui ó pro próximo espacinho e faço três pontos altos puxadinhos juntos duas correntinhas vou voltar lá ó conto terminei aqui tá vendo eu conto um dois três no quarto introduzo minha agulha e faço um ponto baixo ó agora sim eu fiz o canto aqui gente vocês tem que ir virando o short porque como ele fica pesado duas correntinhas volto aqui e vou trabalhar vou terminar vou terminar o meu canto ó um dois e três e puxo todo mundo junto e aqui gente ó já emendei ó esse lado ó vim aqui emendei e vim aqui ó uma duas três quatro voltinhas tem que ter tá e agora aqui eu continuo tudo igual e viro meu trabalhinho para não ficar muito ruim de trabalhar cinco correntinhas venho no espacinho aqui faço um ponto um ponto baixo cinco correntinhas uma duas três quatro cinco correntinhas venho aqui no próximo faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco e agora aqui eu vou fazer o meu outro canto o último canto um dois três puxo todo mundo junto uma duas três quatro cinco correntinhas laçadinha na agulha venho aqui um dois e três cinco correntinhas uma duas três quatro cinco correntinhas venho na laçadinha do no espacinho das laçadinhas de cinco correntinhas faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas venho aqui faço um ponto baixo cinco correntinhas uma duas três quatro cinco correntinhas venho aqui onde eu fechei os três pontinhos altos puxadinhos juntos introduzo minha agulha e termino meu square ó com um baixíssimo aqui eu já posso cortar a minha linha e arrematar então ó tá ficando assim gente agora eu vou colocar os demais e a hora que eu chegar no último aqui ó tá a hora a hora que eu chegar para emendar o último aqui aqui e aqui e porque daí serão três emendas aí eu volto com vocês tá bom aqui é só voltar um pouquinho o vídeo e ir colocando um por um tá bom olha que lindo que tá ficando já já eu volto com vocês bom gente olha aqui tá faltando só mais um square para colocar e a gente vai colocar juntas esse último square vou dar uma explicação de onde a gente vai juntá-los né deixa eu perco mais para trás então olha a primeira nós vamos pegar aqui 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 e nesse pontinho aqui que nós colocamos o canto vamos vir para esses pontos altos aqui e vamos seguir aqui gente mais uma coisinha que eu quero falar se essa volta de squares aqui vocês colocarem o número de squares pulando quatro pontos altos aqui vocês acharem que fica pequeno vocês pulem só três eu tive que desmanchar o meu porque ele ficou um pouquinho apertado na parte da barriga minha tá então eu desmanchei e aqui eu fui pulando de três em três pontos ó tá vendo eu pulei um dois no terceiro eu fiz pulei aqui olha um dois no terceiro eu fiz tá bom isso também é uma dica pra caber mais squares aqui aí no caso se vocês forem colocar de três em três aí vocês vão ter que ter doze pontos pra cada square então vocês vão contando a volta aqui ó de pontinhos altos vocês vão fazendo os pontos altos contando de doze em doze pra dar certinho tá bom vamos então colocar o nosso último square e gente não sei particularmente eu tô achando tá ficando muito lindo esse macaquinho apesar que eu faço as coisas eu mesmo ficou elogiando ficou mas é verdade eu amei esse macaquinho por enquanto né então aqui ó é o nosso último macaquinho é o nosso último square que nós vamos colocar então nós vamos pegar aqui ó nesse primeiro square aqui primeiro ou não nesse penúltimo né e a gente vai vir aqui olha eu já fiz os três pontinhos altos puxadinhos juntos já fiz as duas correntinhas venho aqui ó no cantinho do square que já está colocado introduzo a agulha puxo faço um ponto baixo duas correntinhas laçadinha na agulha venho aqui vou terminar os três pontos altos puxadinhos juntos do meu primeiro canto puxei todo mundo junto duas laçadinhas venho aqui ó nas primeiras cinco correntinhas que nós fizemos do square que já está colocado introduzo minha agulha puxo e faço um ponto baixo duas correntinhas venho aqui ó faço um ponto baixo duas correntinhas vou lá nas correntinhas de trás que essa aqui é do meio faço um ponto baixo duas correntinhas venho nessa daqui e faço um ponto baixo duas correntinhas vou lá na última nas últimas cinco correntinhas ó e depois já começo outro canto introduzo minha agulha faço um ponto baixo duas correntinhas agora a gente vai fazer o canto faço dou a laçadinha na agulha venho aqui ó no espacinho de cinco correntinhas faço três pontos altos puxadinhos juntos duas correntinhas venho aqui ó no último cantinho que eu coloquei aqui ó venho no pontinho alto introduzo minha agulha e faço um ponto baixo duas correntinhas volto aqui ó pra terminar o o meu primeiro o meu segundo canto três pontinhos altos puxadinhos juntos opa escapou aqui duas correntinhas agora a gente vai lá pros pontinhos altos como eu falei pra vocês eu pulei três aqui então eu tô aqui ó esse aqui eu fiz então eu pulo assim olha um dois venho aqui no terceiro e faço um ponto baixo duas correntinhas volto pro square que eu tô trabalhando venho aqui ó faço um ponto baixo duas correntinhas volto lá nos pontos altos do cos então eu trabalhei esse aqui então eu venho aqui ó um dois pulo venho no terceiro e faço um ponto baixo duas correntinhas venho aqui faço um ponto baixo duas correntinhas vou lá não agora eu vou fazer o canto gente peraí isso aqui é o primeiro aqui é o meio agora eu vou fazer o canto laçadinha na agulha venho aqui faço três pontinhos altos altos e duas correntinhas gente pra vocês verem que se vocês não se perderam aqui ó é as primeiras correntinhas que a gente faz lá das cinco correntinhas e pega nas cinco correntinhas de baixo essa daqui é aquela que a gente faz as cinco correntinhas que é a do meio então a próxima que seriam cinco correntinhas e o canto a gente só faz duas e já faz o canto tá bom fiz aqui ó duas correntinhas vou vir aqui ó nesse outro canto aqui e faço um ponto baixo então aqui ó faço duas correntinhas venho aqui e faço mais três pontinhos altos puxadinhos juntos um dois e três duas correntinhas agora eu venho aqui ó venho nesse outro square aqui eu tenho aqui as cinco correntinhas primeiras que nós começamos que faz após o canto introduzo minha agulha e fecho com um ponto baixo duas correntinhas venho aqui ó faço um ponto baixo duas correntinhas agora eu vou lá no outro square venho aqui no meio faço um ponto baixo duas correntinhas volto aqui faço um ponto baixo duas correntinhas correntinhas venho aqui ó faço um ponto baixo duas correntinhas laçadinha na agulha vou fazer meu canto meu último canto um ponto alto dois gente eu tô indo cada vez mais pra lá que eu tô com o celular aqui na frente e eu quero enxergar meus pontos duas correntinhas venho aqui ó no canto desse daqui e faço um ponto baixo e aqui olha nós unimos os dois lados ó tá vendo agora aqui eu vou seguir a parte de cima normalmente faço duas correntinhas laçadinha na agulha vou terminar o meu canto um dois três cinco correntinhas venho na primeiro espacinho faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco venho aqui ó um ponto baixo uma duas três quatro cinco e venho aqui ó na junçãozinha dos três pontinhos altos puxadinhos juntos e fecho com baixíssimo aqui eu já posso cortar a minha linha e arrematar o meu square e ficou assim gente essa belezura aqui ó olha que lindo que ficou e aqui ó não sei se dá pra vocês perceberem que ele já deu uma pequena abertura ó tá vendo do lado do lado de cá também ó depois eu vou pôr ali em cima da cama vou esticar ele direitinho vou mostrar ele fazer a filmagem dele mais de longe como a parte dos square em cima ela já deu uma aberturinha aqui ó dos lados porque eu peguei aqui três pontinhos e não quatro porque eu achei que pra mim ficou bastante apertado e assim ó ficou perfeito vamos continuar bom gente agora nós vamos dar continuidade aqui a parte que vai ficar assim a parte que vai tampar o busto tá eu vou trabalhar aqui ó a gente vai introduzir a agulha eu vou puxar em qualquer ponto que vocês quiserem gente qualquer lugar que vocês quiserem a gente introduz a agulha e aqui eu vou trabalhar essa carreira e a próxima em pontos altos fazendo igual que eu fiz lá embaixo nos espaços de duas correntinhas dois pontos altos em cima do pontinho alto puxadinho junto um pontinho alto e no espaço de cinco correntinhas aqui eu vou colocar quatro pontos altos e um ponto alto em cima do ponto baixo baixo novamente aqui cinco pontos altos aqui gente é hora de vocês assim vocês experimentaram se ficou largo essa parte aqui ou se ficou um pouquinho ajusta pra vocês subirem aqui ou vocês fazem o aumento é aqui nessa parte aqui que vocês vão colocar mais pontos altos ao invés de quatro pontos altos nas correntinhas se você achou que ficou apertado coloca cinco e um aqui cinco é essa parte aqui que vocês vão aumentar o número de pontos altos para que fique bom no seu busto tá bom então eu vou continuar aqui fazendo os meus pontos altos vou fazer essa carreira e mais uma e depois eu volto com vocês pessoal não sei se eu falei não lembro acabei de gravar o vídeo não lembro aqui ó eu coloquei pra mim nessa volta aqui acima do costo eu usei nove squares tá deu nove squares que eu fiz pra volta que vai na barriga pra mim tá bom gente terminei aqui minhas duas carreirinhas de pontinhos altos agora a gente vai fazer assim ó vou subir três correntinhas no próximo ponto eu faço um ponto alto uma correntinha pulo uma um ponto alto de base venho pro próximo faço um ponto alto venho no próximo e faço um ponto alto uma correntinha de espaçamento pulo um venho no próximo faço um ponto alto venho no próximo faço um ponto alto uma correntinha de espaçamento laçadinha na agulha pulo um venho no próximo e faço um ponto alto próximo um ponto alto Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. E assim, gente, eu vou percorrer a volta toda. E agora, eu vou fazer assim, duas carreirinhas de pontos altos e uma de ponto vazado, até eu chegar embaixo do braço. Sabe onde fica mais ou menos assim, pra gente se localizar? A voltinha do sutiã da parte de cima, mais ou menos até ali. Eu acredito que vai dar aqui umas 10, 12 carreiras. Então, eu vou fazer a minha aqui, na altura que eu gosto, né? Pra mim, eu tô falando, né? Que esse aqui é um tamanho G. Pra mim, eu vou fazer até mais ou menos, ou um dedinho acima da altura onde fica essa curvinha do meu sutiã. Aí, eu vou ver direito em quantas carreiras eu fiz, e aí eu volto com vocês, tá bom? Aqui, se vocês quiserem seguir com pontos altos, também pode. E eu vou trabalhar assim, duas carreirinhas de pontos altos e uma de pontinho vazado. Duas de pontos altos e duas de pontinho vazado. Aí, depois eu faço e volto com vocês pra falar quantas carreiras eu fiz. Olha, eu já terminei a parte dos pontos aqui até debaixo do meu braço. Essa parte aqui ficou um pouquinho acima do seio, tá? E do square pra cima eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreirinhas. Aí, gente, o que que eu fiz pra tirar as medidas pra ficar bem embaixo do braço? Porque o que eu vou fazer aqui, o decote vai ser diferente, tá? Então, eu provei, coloquei um marcadorzinho bem embaixo de um braço, tá? E daí, eu contei o número total que tinha de pontos, o meu deu cento e sessenta e oito. Aí, olha, eu ponho bem aqui no meinho, tá vendo? Eu não ponho em cima do ponto, ó, ponho bem no meinho. Contei sessenta e oito pontos e coloquei o meu marcadorzinho no outro vãozinho aqui, ó, tá? Eu encerrei a carreira, cortei a minha linha, tá? Porque agora, como não deu embaixo do braço pra começar, então, eu encerrei essa carreira aqui, cortando a linha. E agora, ó, eu já amarrei uma linha aqui e agora nós vamos fazer uma das partes. Nós vamos trabalhar as duas partes iguais, porém, uma de cada vez, tá? Nós vamos fazer a parte da frente e a parte de trás. Então, aqui, ó, tá o meu marcador, que eu contei desde baixo do outro braço a metade. Coloquei o marcadorzinho no meio, já coloquei a minha linha aqui, ó, e já dei um nozinho. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, vou puxar, vou fazer três correntinhas. Laçadinha na agulha, como eu vou trabalhar agora o pontinho vazado, que são os dois pontinhos altos juntos, separados por uma correntinha, eu vou pular esse primeiro aqui, venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto alto de base, faço um pontinho alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, venho no outro, faço um ponto alto e um ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um pontinho aqui, venho no próximo, faço um pontinho alto. No próximo, um pontinho alto. E aqui, gente, nós começamos com três correntinhas, lá também nós vamos terminar com três correntinhas. Então, eu vou fazer toda a minha carreira aqui. Aí, a hora que eu estiver chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês. Pra gente dar sequência à próxima carreira. Tá bom? Vamos lá, então? Bom, gente, tô chegando aqui no final, fiz a correntinha. Venho aqui, ó, no pontinho antes que eu deixei aqui o marcador, ó. E vou fazer um ponto alto. Minha carreira ficou assim. Comecei aqui com três correntinhas e termino aqui com três... Aqui, gente, perdão, ó. Na última aqui, você não faz a correntinha, tá? Porque nós vamos fazer diminuições nas laterais. Desculpa. Aqui, ó, você dá uma laçadinha aqui. Como eu comecei aqui, ó, eu fiz só três correntinhas. Eu não fiz quatro pra dar o espaçamento, tá? Então, fiz três correntinhas e já comecei o ponto. Aqui, eu fiz os dois pontos altos. Não faço a correntinha de separação. Venho aqui, ó, e faço um pontinho alto. Agora, minha próxima carreirinha será só de pontos altos. Então, eu faço assim, ó. Eu subo três correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar ida e volta. Viro o meu trabalhinho. E agora, aqui, ó, eu vou pular esse primeiro ponto aqui, ó. Vou começar a trabalhar a partir deste. Então, eu faço um ponto alto. No vãozinho, um pontinho alto. No próximo, um pontinho alto. No próximo, um pontinho alto. No vãozinho, um pontinho alto. E eu vou fazer assim pela minha carreira toda. É um pontinho alto pra cada ponto alto e um aqui no espacinho de uma correntinha. Eu vou fazer até lá no... Até quase chegar lá no finalzinho. Aí, depois, eu volto com vocês. Tá bom? Então, como eu tô fazendo duas de ponto alto e uma de pontinho vazado. Agora, eu vou... Nas duas próximas, serão só pontos altos. Mas, eu volto com vocês quase acabando lá o final. Ó, gente. Tô chegando aqui no finalzinho. Faço ponto. Aí, eu pulo esse ponto aqui. Eu venho aqui nas correntinhas, ó. Na terceira correntinha de baixo pra cima. E faço o meu ponto alto. Tá? Subo três correntinhas. Viro o trabalhinho. Virei o trabalhinho. Laçadinha na agulha. Pulo esse primeiro pontinho. E já vou pro outro. E aqui também eu vou fazer uma carreira de pontos altos, ó. Então, aqui, ó. Tá vendo? A gente já tá fazendo as diminuições que eu vou subir o... A parte da frente, ela vai ficar... Nós vamos diminuir os cantos até chegar mais ou menos numa altura que... Eu acho que fique legal, assim, pra mim, né? Aí, vocês vão ver a altura que vocês vão querer fazer. Então, ó. Vou continuar aqui até chegar lá na pontinha de novo. E depois eu vou começar com a carreirinha de pontinho vazado. E depois é só fazer as repetições conforme vocês quiserem a altura, tá bom? Então, eu vou parar aqui. Eu já volto lá no finalzinho com vocês. Gente, tô chegando aqui no final, ó. Fiz o outro pontinho. Laçadinha na agulha. Pulo esse e venho aqui em cima da correntinha, ó. E faço um pontinho alto pra acabar. Subo três correntinhas. Novamente, viro o meu trabalhinho. Pulo esse primeiro ponto aqui, ó. E vou trabalhar o próximo. Agora, eu vou fazer dois pontinhos altos. Uma correntinha. Pulo um pontinho de base. Venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Pulo um pontinho de base. Venho no próximo, faço um pontinho alto. Venho no próximo e faço um pontinho alto. Uma correntinha. Pulo um. Um pontinho alto. No próximo, um pontinho alto. Eu vou fazer até o finalzinho lá. Depois eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho. Fiz, sobrou dois aqui, gente. Mas não dá pra eu pegar e fazer dois. Então, já venho aqui, ó. Nas correntinhas. E termino com um ponto baixo. Tá? Subo três correntinhas. Viro o trabalhinho. Pulo o primeiro espacinho aqui, ó. Já venho no outro pontinho alto. Faço um pontinho alto. Pra cada pontinho de base. E no espacinho de uma correntinha, também faço um pontinho. E agora, gente, eu vou fazer isso daí até uma altura assim que eu goste, entendeu? Aí a altura que vai, vocês podem fazer até perto do pescoço, uns dois dedos pra baixo, quatro dedos. Aí vai a gosto de cada um. Então, eu vou fazer o meu aqui, vou provar pra ver se eu acho que tá legal. Porque depois a gente vai passar um cordãozinho. E a gente vai amarrar isso aqui. Então, eu não gosto muito em cima, muito perto do pescoço, não. Então, talvez eu faço o meu, do pescoço pra baixo, contando mais ou menos um palmo. Tá? Desse buraquinho que a gente tem no pescoço aqui, eu vou contar mais ou menos um palmo. E vou trabalhar o meu decote até essa parte aí. Aí, depois eu volto com vocês, pra falar pra vocês com quantas carreirinhas eu fiz. E o que a gente fez nessa parte, nós vamos fazer igualzinho na parte, ou, não sei se essa aqui é da frente ou de trás. Mas na outra parte a gente vai fazer igualzinho. Mas eu vou voltar depois. Vou começar a outra parte com vocês, só pra mostrar onde eu inicio e aonde eu termino. os primeiros pontos. E daí, depois, é só subir tudo igual, tá bom? Então, eu vou terminar a minha aqui. Aí, depois eu volto com vocês pra falar com quantas carreiras eu fiz. Olha como ele já vai dando uma boa... Tá vendo? Uma boa diminuída. Bom, gente, olha, terminei uma das partes, tá? Pra mim, essa altura eu achei que ficou bom. Como eu falei pra vocês, eu não quero muito alta. Então, eu vou contar aqui com vocês quantas carreirinhas eu fiz desde a marcação aqui, olha. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu fiz doze... É... Carreiras. Com as onze que eu coloquei aqui embaixo, ficamos com vinte e três carreiras no total, tá? Olha, a frente vai ser assim. Aqui, gente, nós vamos passar... Eu vou passar um cordãozinho de cada lado aqui e lá atrás e vou amarrar nas laterais. Aqui tem a opção de vocês passarem o cordãozinho por aqui, dar a volta lá por trás, vir e amarrar só de um lado. Aí, fica a critério de cada um, tá bom? Então, aqui, ó, eu terminei a minha carreirinha. Eu corto a minha linha. Tô o meu nozinho aqui e agora nós vamos começar a fazer a outra parte, tá bom? É igualzinho essa daqui, mas a gente vai fazer o comecinho juntos. Bom, gente, aqui, ó, foi onde eu comecei a parte da frente, tá? Aqui eu já posso tirar esse marcador. Tá vendo aqui, ó, eu comecei aqui, então, agora eu vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar e vou dar o nozinho inicial. E, gente, uma dica aqui que eu vou dar. Que nem, eu vou começar essa carreira igual essa daqui, fazendo os pontinhos vazados. Então, quantos grupinhos desses de dois pontinhos juntos eu tiver na frente ou na parte de trás, de uma das partes, a gente tem que fazer aqui igualzinho, tá? Pro decote ficar igualzinho. Então, eu introduzo minha agulha aqui, puxo, faço três correntinhas que equivalem a um pontinho alto. Pulo esse pontinho seguinte aqui, venho pro próximo e vou começar a trabalhar. Um ponto alto num ponto alto de base e outro ponto alto no ponto alto seguinte. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho aqui, faço um ponto alto e outro ponto alto. Faço um ponto alto, faço uma correntinha de espaçamento, pulo um ponto alto de base. Um. Gente, já tô no terceiro novelo de linha, viu? Pra esse tamanho aqui não vai tudo, não, mas uma boa parte do terceiro já tá indo. Então, aqui, ó, faço uma correntinha, pulo um de base e faço mais um pontinho alto e outro pontinho alto no próximo ponto alto de base. E assim, ó, eu vou fazer até chegar lá no finzinho. Aí, eu volto com vocês, tá bom? Fiz aqui, ó, lá na frente eu tenho 22 bloquinhos aqui também. Aqui não faço nenhuma correntinha, pulo um de base. Venho aqui, ó, e faço meu último pontinho alto. Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho, vou pular esse primeiro pontinho, venho no próximo e um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. No espacinho de uma correntinha, um pontinho alto. Tá bom, gente? Tá bom, gente? E aqui vai ser igual lá no outro que nós acabamos de fazer. E a hora que eu terminar essa parte aqui, aí eu volto com vocês novamente pra gente fazer os acabamentos dessa parte do decote e passar o cordãozinho, tá? Ainda não sei se eu vou amarrar dos dois lados, se eu vou amarrar de um lado só. Tô pensando aqui, conforme eu vou fazendo, eu vou pensando, tá bom? Mas eu volto com vocês pra mostrar tudo certinho. Bom, olha, terminei as duas partes, ó. As duas partes ficaram iguaizinhas. Só que aqui, ó, eu resolvi fazer mais uma carreirinha de pontinho alto aqui pra mim, porque eu vou fazer mesmo as alcinhas passando aqui pelos cantos só. Eu não vou circular a volta dela. Quem for circular a volta dela, sempre procura acabar com essa carreirinha aqui de pontinho vazado, porque daí vocês passam no meio desses vãozinhos, tá bom? Então, olha, ficou igualzinho, olha, a parte da frente e a parte de trás. E agora, a gente vai fazer o acabamento na volta aqui, vamos lá? Bom, gente, sem cortar a linha aqui, ó, eu já subo três correntinhas. Aqui no mesmo vãozinho, eu faço mais dois pontos altos. Venho aqui no próximo vão, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Gente, tá formando um tempo feio aqui? Não sei se vocês estão escutando o assovio do vento. Olha, escuta. Faço três correntinhas, mais dois pontos altos. Venho aqui no vãozinho e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, mais dois pontinhos altos. Venho aqui, ó. Aqui vocês vão vendo. Aqui vocês, desculpa, gente, me deu uma tosse. Aqui vocês vão vendo a distância e vai colocando o pontinho baixo, tá? Três correntinhas, dois pontinhos altos. Venho aqui no vãozinho e faço um ponto baixo. E toda a minha volta eu vou fazer assim. Vem aqui. E faço um ponto baixo. Três correntinhas, mais dois pontos altos. Vem aqui, ó. E a gente vai fazendo assim. Igual que foi feito na perninha, a gente vai fazer aqui na volta toda também, ó. Aqui embaixo do braço. E vamos contornando tudo, gente. Já começou a chover aqui. Vamos ver se não vai vir temporal, né? Eu vou contornar toda a minha volta aqui, ó. Aí, depois eu volto com vocês, tá bom? Tô terminando aqui o acabamento. Tô fazendo meus dois últimos pontos altos. E eu venho aqui, gente, bem na onde a gente começou, ó. Introduzo a agulha, puxo, fecho com baixíssimo. Corto a minha linha aqui. E tô com o nozinho bem apertado. Viro aqui pelo avesso, ó. Aqui eu já vou... Puxando a minha linha. Aqui, ó. Já puxo do outro nozinho. Pra ficar bem firme. Passo por dentro aqui. Quanto mais vocês arrematarem, mais firme fica o trabalhinho de vocês, né? Temos perigo de romper um ponto. E aqui, ó. Eu já posso cortar a minha linha. Ficou deste jeito as duas partes, ó. E depois eu vou mostrar pra vocês o final. Agora, a gente vai fazer os cordãozinhos, tá? Eu vou fazer dois pra colocar aqui. Como se fosse uma alcinha, ó. E eu vou fazer a da cintura. Gente, o cordãozinho, eu costumo fazer assim, olha. Dou a laçadinha inicial. Vou começar de novo, ó. Laçadinha inicial. Faço o nozinho, né? Aqui eu levanto três correntinhas. Laçadinha na agulha, eu volto aqui na última, ó. E faço um ponto alto. Subo três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Nas duas laçadinhas e faço um ponto alto. Subo três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Nas duas laçadinhas e faço um pontinho alto. E eu vou fazendo esse cordãozinho pra colocar na cintura e em cima. Eu vou fazer o meu aqui. A hora que estiver pronto, eu volto com vocês pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado final. Ele fica que nem um cintinho, ó. E em cima também fica legal, porque ele não fica muito fininho. Ele fica como uma alcinha. Aqui também, gente, ó. Se vocês quiserem fazer, em vez de passar um cordãozinho aqui pra dar um nozinho, vocês podem pegar aqui, ó. Levantar um número de correntinhas e fazer uma alcinha também, ó. Tá? Uma alcinha fixa. Aí vai do gosto de cada um. Eu vou fazer assim, porque eu gosto de... Às vezes, você faz a alcinha e fica muito larga, fica caindo. E amarrando, eu acho bem mais fácil, porque... Aí você faz na largura que a gente gosta, né? Mais apertadinho, mais soltinho. Então, o meu vai ser de amarrar. Eu vou fazer aqui a linha. A linha, aí depois eu volto com vocês, ó. Tá vendo? Eu pego nessas duas correntinhas e puxo um pontinho alto. Subo três correntinhas, laçadinha na agulha, ó. Tá vendo aqui? Tem essas duas correntinhas aqui, ó. Eu pego e faço um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. A da cintura, gente, eu costumo fazer. Eu circulo a cintura, tá? E deixo uns 40 centímetros de cada lado a mais. Então, no caso, 80 centímetros. Pra poder dar um lacinho e ficar bonitinho. E a daqui de cima, mais ou menos assim, a gente... Eu faço meio a olho, assim. Vou fazendo e vou provando, né? Pra dar um lacinho bonitinho também, mas não ficar sobrando muito... Não ficar caindo muito, né? Aí, cada um faz do gosto que... Não faz do jeito que gostar, né? Não faz do gosto. Tá bom, gente? Eu vou fazer a minha aqui, ó. Tá vendo que bonitinho que fica? Fica que nem um cintinho mesmo. E lá em cima vai ficar parecendo uma alcinha mesmo. Aí, depois eu volto com vocês. Já com a peça pronta. Gente, não esquecendo de pedir pra vocês que se inscrevam aí no meu canal. Ative o sininho, né? Coloca a opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma videoaula, o YouTube avisa vocês. Não esquece de deixar, ó, o seu joinha aí pra mim. E compartilha aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de crochê, nos grupos particulares do WhatsApp. Dá uma força aí pra mim, tá bom, gente? Um beijão pra vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada vida e cada lar. Aí, depois eu volto com a peça pronta. E aí, depois eu volto com a peça pronta.